A sétima etapa do Campeonato Paranense de Motocross, que iria acontecer agora, nos dias 5 e 6 de novembro, na cidade de Telemacuborba, no Paraná, foi adiada. Isso mesmo, a Federação Paranense de Motociclismo informa que, devido à paralisação das estradas e rodovias, não será possível a chegada ao local em tempo hábil para efetuar a montagem das estruturas do evento. Sendo assim, a etapa que aconteceria nos dias 5 e 6 de novembro, na cidade de Telemacuborba, no Paraná, foi transferida para os dias 12 e 13 de novembro. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. Então tá aí, turma, mais uma vez, a sétima etapa do Campeonato Paranense de Motocross, que ia acontecer pela semana agora, na cidade de Telemacuborba, no Paraná, foi adiada para a semana que vem, devido, então, à paralisação dos caminhoneiros, né, que acontecem aí em todo o Brasil, e no Paraná não é diferente. Então acompanha agora, então, a chamadinha dessa sétima etapa da competição, que realmente tá todo mundo aguardando aí pra acelerar forte. Se liga aí. Bora acelerar com a sétima etapa do Campeonato Paranaense, Esporte Bente Motocross, dias 12 e 13 de novembro. Em Telemacuborba, espera por você, numa grande infraestrutura. Reta final do Campeonato Paranaense 2022. Para pilotos filiados do Paraná, a inscrição é 2 kg de alimento não perecível, exceto sal. Dias 12 e 13 de novembro, Telemacuborba espera por você, a adrenalina, a emoção e a velocidade juntos. Sétima etapa do Campeonato Paranaense, Esporte Bente Motocross. É, meus amigos, expectativa muito grande pra essa reta final do Campeonato Esporte Bente Paranaense de Motocross Temporada 2022. Bom, faltam poucas etapas e logo a gente vai começar a conhecer então os Grandes Campeões da Temporada 2022. Lembro vocês que nos canais do Velocross News tem toda uma cobertura especial de praticamente todas as etapas dos Campeonatos Paranense de Motocross e Velocross. E claro, uma cobertura mais do que especial aqui na tela do Velocross News. Então agora é com vocês, turma, deixa o like, compartilha aí com seus amigos pra eles poderem ficar sabendo. E você que é piloto, ó, bora acelerar, galera. Uma das novidades aí da Federação Paranense de motociclismo, pra quem é filiado, é que eles não estão cobrando a inscrição. Não basta você levar apenas 2 kg de alimento, né, pra você poder fazer a sua inscrição e correr, né. Pra cada inscrição, 2 kg de alimento. E é isso, turma. Valeu a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.